Música Essa filha é do Pato de Rau Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá uma bolada, gosta de fazer ozinha Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Fazer de prato, busquei para a briga, mas só muda pra magia Pois não, 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 não Não, 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 não Vá de quatro, rei de cor, supera, pera e quer avançar Vá de quatro, rei de cor, supera, pera e quer avançar Vá safada, vai em cor, supera, pera e quer avançar Vá de quatro, rei de cor, rei de cor Vá de quatro, 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 rei de cor